e galera seguindo aqui o procedimento aqui na troca da correia tá é aqui a gente colocou a ferramenta Fala galera beleza hoje tá aqui com mano rairo aqui e com esse unozinho aqui que que nós vamos fazer hoje vamos trocar a correia dentada trocar óleo trocar vela fazer uma revisãozinha básica aí vamos passar mais ou menos os valores para vocês aí de quanto que o rairo gastou e um belozinho que deu com relação a lubrificação desse carro Beleza então segue o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí bom galera isso aqui é um Fire Evo tá ele é um ponto zero então basicamente para poder ter acesso a corrente né o mano rairo aqui já deu uma adiantada aqui ele já soltou aqui a a capa da correia de cima aqui da tampa de válvula certo a tampa de válvula também já tá solto que a gente vai dar um tapa aí na juntinha certo e tem que soltar esse suporte aqui tá pessoal então suporte lateral tem que calçar o motor lá embaixo né a gente tem um peito de aço bem ali ó que a gente vai soltar também a gente vai ter acesso a polícia de baixo por aqui tá então a gente tem que tirar a roda certo E aí E aqui a gente vai ter acesso aqui a essa polícia de baixo aqui certo que vai dar acesso a polícia auxiliar da correia auxiliar e da correia dentada beleza pessoal então vamos soltar o peito de aço aqui né nós fizemos uma troca da bomba de óleo vou mostrar para vocês daqui a pouco e vou mostrar vou falar para vocês qual foi o BO que deu aqui quando teve problema de lubrificação nesse carro aqui para você poder tomar cuidado aí não acontecer no seu carro beleza então segue o vídeo galera seguindo aqui o procedimento aqui na troca da correia tá é aqui a gente colocou a ferramenta Fire Evo ele tem que encaixar uma bolinha bem aqui em cima aqui na marcação do comando que essa bolinha aqui na diagonal virado para o lado aqui da da grade do farol certo e ela encaixa perfeito se você fizer a volta no comando e a bolinha ficar para baixo e outra parte ficar para cima a ferramenta também vai encaixar mas não vai encaixar perfeito você tem que ter cuidado com esse detalhe tá pessoal ele tem que encaixar assim ó perfeitinho certo sem folga tá jóia uma vez o comando travado a gente pode destravar a polia lá embaixo e ver a posição lá embaixo do do virabrequim e vou mostrar para vocês a ferramenta agora pouco galera qual é o BO desse carro aqui esse carro começou a ter problema de lubrificação que o antigo dono trocava o óleo direito entubiu o pescador certo e aí foi levado um mecânico amigo do raio mais próximo dele aqui tudo mais e cara de confiança que aconteceu ele tirou o cárter que certo e aí ele tirou o pescador que fica aqui dentro encaixado aqui na bomba de óleo óleo e desentupiu o pescador e tudo mais o carro começou a fazer barulho continua fazer barulho mas depois de um tempo aí ele me chamou porque ele ficou meio desconfiado e tudo mais aí tirou o cartão tiramos o cartão o pescador estava solto ou seja não perdeu o pescador direito aqui que nós fizemos de precaução compramos uma bomba de óleo nova porque realmente tava muita boa então provavelmente a bomba de óleo já tava bem entupida então botamos uma bomba de óleo nova e trocamos o pescador o que ficou faltando fazer agora botar o carro no ponto trocar a correia certo e agora fazer o carro funcionar beleza bom galera uma coisa interessante aqui ó aqui já tem acesso a correr e tiramos o suporte do motor lá em cima aqui ó esse suporte ele é preso nesses parafusos aqui ó tá vendo mas quando você solta o suporte ele fica tão apertado que ele fica pegando aqui e como é que faz para ele poder ceder e dar espaço a gente desce um pouquinho o motor no macaco tá vendo aí o motor chega um pouco para a esquerda porque ele tá preso lá no calço do câmbio certo e tem um calço ali também atrás do motor então ele cede e aí nós temos aqui espaço a correr aqui para poder trocar e botar ele no ponto beleza então segue o vídeo lembrando pessoal que o carro de cima só precisa soltar só esses três parafusos tá aqui ó se você for trocar o cálcio do motor no caso do cálcio que tá bom tá vendo não tá estourado nem nada é certo então ele tá bem firme aí se for trocar esse cálcio do motor quando você que estourar sair para fora enfim aí tem que tirar esses outros parafusos aqui esse aqui sai tudo beleza então você está com as peças aqui então a gente tem aqui a correia dentada filtro de óleo as velas que já trocar de prevenção uma colinha tem que poder dar um tapa lá na tampa de válvula certo para não ficar vazando e o óleo o óleo sintético 5w30 tá que é o óleo ideal para motor fire tá aqui tem um até o 15w40 motor motor suporta legal é mais o ideal é esse óleo aqui tá que é um óleozinho mais fino e porque a galeria de óleo dele é mais estreita isso até que são desempenho do motor também o óleo fino carro desenrola mais ali a a questão do vira e tudo mais a lubrificação também beleza pessoal aqui rairo sem a bateria se você gastou duzentos e duzentos e dez reais pessoal todas essas peças aqui tá se tirar essa cola aqui ficou 190 não é então seja tudo bem barato óleo sintético tá caso foi comprar um óleo mais barato vai gastar bem menos tá no caso rairo tá tocou comprou uma bateria aqui também a bateria de 60 amperes né rairo 60 amperes então com a bateria 350 reais que você viu a revisãozinha básica 350 reais em troca de bateria é muito barato é um carro muito tranquilo de manter beleza pessoal então vamos lá agora para correr bom galera agora a gente tá aqui folgando o tensor o tensor óleo é bem simples tá aqui você folga ele com a chave 13 então você fogou ele vai e volta tá vendo ó então ele já tá folgado nós vamos tirar aqui a correia beleza tiramos a correr e agora que nós vamos fazer nós vamos botar a ferramenta lá embaixo para botar a parte de baixo no ponto certinho bom galera aqui que a gente fez a gente prendeu aqui os parafusos certo da polícia a ferramenta e aqui a gente pegou o parafuso aqui da tampa de válvon em cima ele é mais alongadinho botamos aqui certo agora a parte de baixo do motor está no ponto beleza pessoal porque que é importante usar a ferramenta aqui pessoal porque por exemplo aqui a marcação ó a gente tem essa pequena bolinha aqui que é alinhado com essa parte aqui da bomba certo e você vê que esse parafuso três parafusos aqui eles não são 100% alinhado aqui embaixo tá vendo ó então não é preciso certo então qualquer variação Zinho que tiver disse para baixo para cima aqui é pode deixar o carro fora do ponto então o ideal mesmo é usar a ferramentinha aqui tá pessoal prender aqui a parte de baixo do motor prender o comando nós já mostrou aí no vídeo no vídeo anterior e agora é só pegar a correia colocar e esticar ela sem medo pessoal vai ficar sem por cento beleza então a gente vai mostrar agora daqui da parte de cima bom galera fazendo aquilo lá aprendendo na ferramenta certo a gente bota a correia nova no lugar e o tensor ele vai e volta tá vendo ó então agora a gente vai esticar o tensor nós ficamos o tensor e agora nós vamos prender o tensor certo prendemos o tensor correndo no lugar certo que a gente vai fazer agora a gente vai soltar soltar as ferramentas que fixaram o virabrequim e o comando vamos soltar e nós vamos girar o motor e vamos conferir o ponto ver se tá certinho beleza pessoal então é isso aí vamos fazer isso aqui agora e agora vai e daqui a pouco nós vamos dar a partida aqui ó bom galera aqui a gente também tá trocando as velas ó a vela nova e a vela usada você vai ver com o eletro tá mais ou menos o mesmo tamanho saiu raio eu vou focar aqui aí agora foi aqui ó aqui ó vela nova vela usada então gás do eletro tá bem parecido mas vai pôr a velinha nova e vai ficar só sucesso bom galera conseguimos colocar aqui o calço certo e vou mostrar para vocês agora lá embaixo colocar uma tampa de válvula também bobina você quer tranquilo então galera esses dois parafusos fazer aqui ó fazer o deslocamento no macaco como esse como eu te explicado certo aí quando você volta para a posição original com o macaco e fica o cacho fica perfeito apertar com a mão e com a chave claro e faz o aperto final mas ele não é apertado tá quando mudou para sempre sempre um lugar né O fio aí, eu acho que são os pausas aqui. O que é isso? Eita glória, eita glória Parabéns Bom galera, terminamos aqui O carrinho funcionando Ainda tá com um pouquinho de barulho Ainda no comando de válvula Por conta da questão do tucho e tudo mais A gente acha que vai dar uma carregada aí E vai diminuir esse barulho aí O Rairo tá feliz? Tá feliz E é isso aí, agora a gente vai fazer mais algumas coisinhas Trocar o coletor de admissão dele Que deu uma pequena alteração Um trinco lá no coletor de admissão dele Mas A missão aqui tá cumprida, a bateria no lugar Tudo certinho Então se inscreva no canal, deixe seu like aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau